Bom dia! Para o quinto coloquio de Memória e Verdade, convidamos o professor Rodrigo Freire, presidente da Comissão Municipal de Verdade e vice-diretor do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da UFPB. Ele é graduado em História pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco e tem doutorado em Ciências Sociais e Estudos Comparados nas Américas pela Universidade de Brasil. Seus trabalhos têm ênfase nos estudos relativos à democracia, partidos políticos e eleições, História da Esquerda, Direitos Humanos, Desenvolvimento e Políticas Públicas. Bom dia, professor! Muito obrigada por participar deste coloquio da disciplina de Jornalismo, Cidadania e Direitos Humanos. Nos tempos de crise, muito se fala em justiça de transição. O que é a justiça de transição e como ela começa no Brasil? A justiça de transição compõe um conjunto de reações que são feitas em sociedades com um início pós-conflito. As sociedades que, em geral, viveram algum trauma relativo a episódios de grave violência, sobretudo associados a estados autoritários. Você tem um grande período de violação dos direitos humanos. Então, veja, um exemplo muito contemporâneo que está acontecendo de justiça e de transição é agora na Colômbia, que recentemente foi assinado um tratado de paz, de desarmamento bilateral entre o Estado colombiano e asfato, as forças armadas revolucionárias da Colômbia. E aí eles não só seguiram a ideia de justiça e transição, mas também basearam-se num princípio restaurativo, uma justiça mais restaurativa do que punitiva. Isso, ou seja, ao invés de seguir o princípio da lei, a risca da lei penal, de punir as pessoas eventualmente relacionadas com crimes, violação de intimidade, um período de conflito, se decidiram bilateralmente o Estado colombiano e asfato, deporam armas e agora vão começar uma série de iniciativas que diz respeito à reincorporação das pessoas que participavam da guerrilha na própria sociedade colombiana. Então, com esse princípio mais de restauração, obviamente, de memória, na verdade. Por que é bom lembrar esse caso colombiano? Obviamente, primeiro, porque é o que está acontecendo agora. E depois, porque deixa claro que não existe uma fórmula específica de justiça e transição. Cada país toma a sua própria, o seu próprio caminho. Em geral, quando você pensa em justiça e transição, você pensa em políticas de memória e de verdade, partindo do princípio de que o direito à verdade, não só das vítimas, mas da sociedade como um todo, conhecerem a verdade histórica sobre o que passou em período de violação. Não só o direito humano, mas é fundamental também para evitar que aconteça. Você tem também políticas de mudança no judiciário, mudança na própria instituição, na institucionalidade, isso de cada Estado. Você tem também políticas de reparação, mas também de reintegração de pessoas, e, sobretudo, também políticas de punição, de punir eventualmente quem tenha cometido crimes, violações, durante aquele período. Obviamente que cada país, repito, toma a sua própria decisão com esse respeito. Alguns avançaram mais no quesito da punição do que outros. todos, né? Obrigado.